Eu vou comprar tudo do vendedor e vou devolver pra ele. Eu tava até desistindo de gravar esse vídeo porque eu não tava mais achando nenhum vendedor. Ué Hermes, você autoriza a aparecer no YouTube? Gente, eu e o Hugo, a gente começou um vídeo aqui no meio do nada. Porque a gente tava no supermercado e pensamos, vamos fazer um vídeo. Mas que vídeo? Comprando tudo. Comprando tudo de quem? De uma compradora ou de um comprador. Não, se a gente vai comprar, ele tem que ser o vendedor, né? É Hermes, nossa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, é o seguinte, então a gente vai procurar algum vendedor hoje pra comprar tudo dele. Eu tô começando esse vídeo aqui do nada. Não quero só simplesmente fazer um vídeo comprando tudo. Pronto, acabou. Não. Sabe o que eu vou fazer, Hugo? Hoje vai ser diferente. O que você vai fazer? Eu vou comprar tudo do vendedor e vou devolver pra ele. Você vai comprar e vai devolver? Vou comprar tudo, ele vai ficar mó feliz. Ah, eu quero comprar tudo seu. Aí ele vai falar, ah, que legal. Aí no final eu vou, pode ficar de volta. Pronto. E o dinheiro? Vai ficar com ele, né? Que isso. Mano, é o vídeo, esse tipo de vídeo aqui no meu canal é feito pra deixar a pessoa feliz. Aí eu pensei, ah, eu tô deixando a pessoa feliz, comprando tudo, mas eu quero fazer ela mais feliz ainda. Então, o que eu vou fazer? Você vai devolver o dinheiro pra ela. Vou devolver tudo. Não, a mercadoria. A mercadoria. E a pessoa vai fazer mais dinheiro ainda. Vai fazer mais dinheiro, então, ou seja, ela vai fazer o dobro de coisa. Então, mano, vai ser incrível esse vídeo. Mas, antes da gente chegar lá, já vai deixando o seu like, que é muito importante você deixar muito like aqui no canal. Fui show? Gente, a gente tinha visto uma vendedora de picolé por aqui, mano. Sumiu. Culpa sua. Culpa minha é nada. Sumiu. Você não tinha dinheiro? Vai, desce pra lá. Talvez ela tá pra lá. Tomara. Será que a gente vai achar ela? É uma moça, uma senhora. Tomara que a gente ache. Ele passou aqui. Gente, é o seguinte. Eu tava até desistindo de gravar esse vídeo, porque eu não tava mais achando nenhum vendedor. Só que eu fui deixar o Hugo em casa e acabei de achar um vendedor de fruta, mano. Vamos ver se ele vai tá aqui, porque... Ele tá aí? Você achou ele? Você achou ele? Não, peraí, peraí, peraí. Você achou ele? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Fica aí, fica aí, fica aí. Aí, Lili, ó, tá vindo aí, tá de costas ali, ó. Então, vamos lá comprar? Vamos. Deixa eu te falar. Ó, ó, vamos falar primeiro, só que... Que vamos comprar um. Que a gente vai comprar... Não, eu vou perguntar o preço. Boa, é, é verdade. Aí ele fala, isso aqui é tanto, isso aqui é tanto, isso aqui é tanto. Aí você vira e fala, tá bom, eu quero tudo. Aí ele já vai tá surpresa. Isso, boa. Aí você, beleza. Aí ele vai... Aí você deixa ele brulhar. Aí vamos comprar, é. Aí depois a gente vai falar, ah, eu não sei o que eu faço. Pode ficar com você. Nossa. Então, vamos lá. Vamos ver se... O que que vai dar? O carrinho é seu? Nossa, aí. Ô, quanto que tá aqui? Você quer goiaba? Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Meia dúzia por dez. Meia dúzia por dez. Meia dúzia por dez? Meia dúzia por dez. E a banana tá quanto? Cinco meia dúzia por dez. Cinco isso aqui? É. E sete por dez. Sete por dez. Sete por dez? O que que você vai querer? Quero tudo. Você vai querer levar tudo? Tudo. A gente vai querer tudo, irmão. Vamos levar tudo. Pode brulhar tudo aí que nós vamos levar tudo. Fazer um rebate aí. Bora. Bora. Vamos pôr tudo aí que a gente vai querer? Tudo. Tudo aqui, ó. Ó, tem o que? Mamão aqui. Goiaba. É o final do dia já, né? Já tá? Final de bora. Mexerica. Bora aí. Então bora. Eu quero tudo. Tudo, vamos levar tudo. Bora, eu vou vender pra você. Ah, isso, irmão. Pode embalar tudo aí. Nós vamos querer tudo. Tipo e agar. É? Isso. E aí, você ficou feliz que a gente tá levando tudo? Feliz demais, velho. Isso que importa. Aí sim, ó. Caramba, já foi a sacola lotada, Hugo. Meu Deus. 27, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29. Caraca, mano. 9, boiaba. 29. Aqui tem quantas mexerica? 4. Aqui, ó. Já vou levar também. Banana, banana. Banana também. Porra, caramba, tem muita banana aqui. Quanto que é aquela banana? 5 reais. 5. 5. 5, tá bom, né, Hugo? Tá, tá bom. Tá bonito. Tá bom que é o final do dia. Já alegramos ele, né, comprando tudo aqui. Já acabamos. Já vamos acabar com o estoque aqui. Já vai voltar pra casa feliz, né? Feliz, feliz. É aqui, ó. Feliz. Isso aqui, tomar a mão também. Agora, isso aqui. Isso. Mano, olha só o tanto que tinha. Olha só, a gente já fez o carrinho todo. Aproveitamos que era o final do dia, né? Já tava acabando só com ele. E isso aqui, provavelmente, ele não ia conseguir vender. Então, a gente já comprou tudo. Quer carambola? Carambola, tudo, né? Vamos levar tudo aí. Carambola também, claro. Caramba. Vai, vai, vai. Vou levar tudo hoje. Quanto que é a carambola? Fazer preço, vamos fazer preço. Mesmo preço? Vou levar tudo. Aí, ó. Aí, ó. Eu dei o pitch. 20. 155. 30. 70. 70 reais tudo? Tudo, tudo. Então, fechou. 70 reais, ó. Já deu desconto. Já deu desconto. Ajudou, né? Final do dia. Vai, vai, vai. E aí, eu vou deixar embora. Você vai embora agora? Agora eu vou. Vai embora, curtir a família? Vou pegar o metrô e vai embora. Você tá desde que horas na rua? Desde 5 horas da manhã. 5 horas da manhã? É. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Valeu, valeu. Obrigado a vocês. Bom, vamos tentar carregar. Bom. Tentar carregar, mas... Pega aí. É porque a gente... É muita fruta, né? Tem muita fruta. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar aqui. Segura aqui. Ah, e como é que você chama? Nem perguntei. Hermes. Hermes. É o seu? Nicolas. Eu chamo o Nicolas. Ele é o Hugo. É o seu Hugo. Obrigado. Ô, Hermes. Você é por aqui, viu? Tá sempre por aqui? Certo, certo. Só que é o seguinte. A gente tem que viajar hoje. Então, a gente não tem aonde deixar. Então, a gente vai te dar. De volta. A gente comprou e te deu. Ué, por quê? Tudo seu de volta. E pode ficar com dinheiro. Pode ficar tudo. Tudo seu. Fechou? Presente. Presente pra você. Tudo seu. Que isso? Sério? Sério? Sério. Sériozaço, ó. Pode ficar tudo de volta pra você. Fechou? Fechou. Então, fechou. Aí sim, ó. É que a gente tá sem lugar, né? Agora, aí a gente... Sem lugar. Sério mesmo? Sério mesmo. Pode ficar tudo seu. De boa mesmo? Tudo seu. Eu comprei de você. Aí era meu. Aí eu te dei. É seu. Na realidade, é seu. E aí te dei. Agora é seu de volta. Agora você pode vender pra fazer o que você quiser. E o dinheiro continua com você. Aê. Aê. Tamo junto. Valeu, cara. Ó, Hermes. Mas o que importa é? Você ficou feliz? Pode demais, velho. Ah, isso aí é o que importa, Hermes. Aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Tenha um bom final de dia. Já tá anoitecendo aí. Então, bora, né, Hugo? Bora. É isso aí. Muito obrigado. Falou. Tamo junto. Aí, aí sim. Valeu, Hermes. Obrigado a vocês. Ô, Hermes, você autoriza a aparecer no YouTube? Vai. Autoriza? Tranquilamente. Ah, aí sim. Então, tranquilo. Então, é isso aí, né, Hugo? Mano, vocês não têm noção do quanto que a gente correu atrás de algum veneno. É muito difícil, velho. Olha agora. Olha o tempo. Tá quase anoitecendo. E o dia inteiro correndo atrás de alguém. O dia inteiro. E a gente fala, ah, mano, desiste. Não vai dar pra gravar e... Caraca, mano. Pelo menos conseguimos fazer alguém feliz hoje. Graças a Deus. Isso é o que importava nesse vídeo. Todos esses vídeos comprando alguma coisa, fazendo alguma coisa, é pra finalidade de deixar alguém feliz. Mano, eu não gosto nem de pedir like, porque... Pra você fazer uma boa ação, você não precisa gravar. Aí eu gosto de fazer as coisas. Você tem que gravar, porque você não precisa gravar. Mas, por outro lado, quando você grava, você incentiva outras pessoas. É verdade. É uma boa dica aqui pra vocês fazerem. Quem sabe da pureza da ação é o seu coração. Sim, verdade. Então, eu não preciso ficar provando pra... Ah, eu vou fazer vídeo ajudando, pronto, acabou. Não, eu faço isso porque eu gosto de ajudar. E eu ajudo muitas outras pessoas sem estar gravando também. Mas, então, Hugo, finalizamos o nosso dia bem. Então, tá tranquilão, né? Então, tô feliz também? Você tá feliz? Demais. Porque também, gente, como a gente... Ah, compra algodão doce, tem que doar, tem que... Eu já preferi já comprar e devolvi pra ele. Então, ele pode vender, pode fazer o que ele quiser agora. Vai pra casa agora, vai descansar. Mano, ele vai muito feliz pra casa agora. Sim, verdade. Mas é isso aí, gente. Esse vídeo ficou um pouquinho mais curtinho mesmo, mas foi só pra mostrar pra vocês. É esse vídeo muito legal que, mano, eu vi ali, eu falei, ó, vou ter que fazer. Corremos atrás, jogo vendedor e conseguimos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí e me segue lá no Instagram, fechou? Que lá tem os bastidores de gente procurando, fazendo essa bagunça toda à procura de um vendedor. Fechou? Então, até o próximo vídeo. Amém. Amém.